Boa tarde a todos, meu nome é Thais Yume e o nome do meu projeto de iniciação científica é a extração de óleos de espécies nativas do Cerrado e avaliação do potencial como matéria-prima para a produção de combustíveis. Bom, inicialmente eu gostaria de comentar sobre o que são óleos. Óleos são substâncias de origem animal ou vegetal formadas pela esterificação entre ácidos graxos e glicerol, formando assim ésteres de triacilglicerol. Os óleos têm inúmeras aplicabilidades no cotidiano, tais como fonte de matéria-prima para a produção de combustíveis, lubrificantes, pigmentos, tintas e sabão. Mas para este projeto, o foco será dado como fonte de matéria-prima para a produção de combustíveis. Bom, agora eu vou comentar um pouco sobre a nossa metodologia. Ela foi separada em quatro etapas, sendo elas extração, secagem, filtração e rota evaporação, em que na extração foi utilizado equipamento de extração contínua Soxfurt, que é este aqui. Bom, o nosso solvente que está dentro deste balão, que está sobre aquecimento com agitação, terá o vapor dele sendo direcionado para o condensador. No condensador haverá troca de calor e irá condensar, gotejando na câmara do Soxfurt. Dentro da câmara do Soxfurt está o nosso material a se extrair do óleo. À medida que ocorre o gotejamento, o solvente irá atingir a altura do sifão, voltando todo o óleo como solvente para o balão. Este ciclo se repete a cada meia e meia hora, e a vantagem de se utilizar este equipamento é porque não é necessário se utilizar tanto solvente, uma vez que ele é reutilizado. Bom, agora vamos comentar um pouco sobre a escolha do nosso solvente. Um solvente ideal é aquele que apresenta todas essas características, tais como solubilidade do óleo, baixa viscosidade emissível em água e baixa temperatura de ebulição, e entre outros. Entretanto, um solvente ideal não existe. E para este projeto, o solvente escolhido foi o hexano, que como pontos positivos apresenta alta estabilidade, baixa corrosão, composição homogênea, baixa temperatura de ebulição, e como pontos negativos apresenta alto custo e alta inflamabilidade. Bom, após a extração do nosso óleo, é necessário realizar a secagem do nosso material. A secagem é feita utilizando sulfato de magnésio, que foi previamente aquecido a 105 graus durante 24 horas. Nessa etapa, mistura-se sulfato de magnésio, hexano e o óleo de engar durante duas horas. Após a secagem do material, é necessário realizar a separação desses três componentes. O primeiro deles será o sulfato de magnésio. E para isso, utilizamos a filtração, utilizando uma bomba vácuo, em que o óleo e o hexano ficarão no quitasato, e o sulfato de magnésio ficará retido no funil de Bülschner. A próxima etapa será a separação do hexano do óleo. E para isso, nós utilizamos o equipamento rota evaporador, em que, utilizando os princípios de evaporação e condensação, irá separar o óleo do hexano. O hexano ficará dentro deste balão, enquanto o óleo ficará neste daqui, separando os três componentes e obtendo o óleo de engar. Bom, como resultados, nós obtivemos que o nosso material apresentou rendimento de apenas 1%. E comparando com outras encontradas na literatura, que variavam entre 20% a 45%, observamos que o nosso material apresentou um rendimento muito abaixo do esperado. E com perspectivas futuras e propostas alternativas para este projeto, temos a produção de carvão vegetal, carvão ativado, análise de taxa de lignina e celulose, avaliação do potencial nutricional da polpa para a ingestão humana, e entre outros. Bom, muito obrigada pela atenção e uma boa tarde a todos. Obrigada. 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 Obrigada.